Olá, seu programa de beleza, saúde, bem-estar e que mostra os bastidores do universo Miss está no ar. No programa de hoje você confere um assunto que tem a ver com os olhos, a proteção da visão, os óculos escuros. Além de uma necessidade, eles podem variar de acordo com a situação e com o formato de rosto. Confira! Todo mundo sai de casa com protetor solar, mas será que as pessoas se lembram dos óculos escuros? Eles são indicados também para proteger os olhos e podem ser um acessório estético para ficar bonito no seu rosto. Por isso eu estou aqui com o Tiago Maia, que vai indicar para você que está em casa os óculos ideais para o seu tipo. Tudo bem, Tiago? Tudo bom. Tiago, todo mundo sabe qual é o tipo, o formato dos óculos adequado ou tem muita gente usando óculos errados aí nas ruas? É, sim. A gente observa alguns acessórios, óculos, que não estão muito bem adaptados conforme vários fatores que têm que ser analisados na escolha de um óculos. O óculos serve para nos embelezar, mas tem muita gente que deve estar colocando e acabando não valorizando as formas do rosto. Dá para dar algumas dicas de como escolher o óculos adequado? Sim. O óculos é um acessório que pode tanto levantar o visual de uma pessoa, como ele pode também estar prejudicando o visual. Uns detalhes importantes na escolha do óculos, como você disse, o primeiro fator é a qualidade das lentes, porque o principal é a proteção. Você tem que ter óculos de boa procedência, porque a criança está com desenvolvimento visual ainda em ebulição. Então, depois dos oito anos de idade, oito, dez, aí é tranquilo que deve sem, inclusive, nenhuma preocupação. Mas até os oito você tem que saber qual a procedência, porque pode haver uma mudança, às vezes, e até um cansaço daquela criança, porque ela brinca no sol e está com aquela irradiação. A gente tem que lembrar que o sol, mesmo debaixo da barraca, mesmo debaixo de uma, vamos dizer, de uma cobertura, você tem que usar também os protetores, né? Por exemplo, boné com aba, os óculos, né? E o que é mais importante, existe a convecção. A irradiação, ela bate e vem também indiretamente para os seus olhos. E olhando o lado estético, seria a questão do tom de pele, a cor do cabelo, o formato de rosto, conforme o formato do óculos, a estatura. E o principal também é a personalidade, porque não adianta a gente só observar o que está na tendência, o que está usando, mas tem que ver se condiz com a personalidade daquela pessoa, isso é fundamental. E além disso tudo, ainda tem a moda, ou seja, são muitos fatores. São vários fatores que têm que serem harmonizados para a gente conseguir uma peça de acordo no rosto de cada cliente. O Thiago separou alguns óculos para a gente, para colocar no nosso modelo, que ele vai explicar por que eles são adequados ou não. Vamos lá, Thiago? A gente separou algumas peças. Esse modelo a gente pegou pelo fato da cor, que dá um contraste interessante com o tom de pele e o tom de cabelo dela. Esse é um modelo que é bem feminino, um modelo que levanta a expressão do olhar, deixa um ar mais... A gente costuma brincar de falar que dá um up, né? A mulher usa maquiagem e o óculos também pode ter essa função. Então é uma peça que está bem adaptada no sépto dela, é um óculos que não vai marcar, não vai machucar, não vai escorregar do rosto dela e esteticamente está agregando muito bem. Essa é uma proposta aviadora, um óculos com uma proposta maior, né? Que dá um estilo mais arrojado. O tom de lente dá um diferencial, dá uma suavidade na expressão dela, né? Dando uma harmonia bem com o tom de pele, com o cabelo. Ou seja, é importante levar em conta até isso, o tom de cabelo da pessoa, né? É fundamental, né? Igual, por exemplo, ela tem um cabelo mais escuro. Se a gente coloca um óculos muito fechado, muito preto, acaba pesando muito a expressão dela. Então é interessante a gente usar cores mais suaves que deem um equilíbrio na estética. E a harmonia do tamanho? A gente viu que você pegou agora um óculos um pouco maior, ou seja, dá para usar aí, tem um acervo que um óculos é menorzinho, um é maior, isso não é limitação para o formato rosto. Sim, essa questão do tamanho é importante que a gente tenha cuidado. Mas o óculos solar, ele permite a gente ir um pouco além na questão do tamanho. Mas é importante ter atenção muito com a estatura, às vezes uma mulher mais baixa coloca um óculos muito grande. Acaba não ficando muito harmônico. Então é a questão do bom senso, do equilíbrio, né? Pode ser usado o óculos maior, mas tem que ter um equilíbrio. Essa seria uma proposta que também é uma tendência, um óculos mais retrô, né? O tom de lente degradê, que dá uma suavidade à expressão. É um tom de lente que também te dá uma liberdade maior, às vezes você entra num ambiente fechado, quer permanecer com os óculos. E também é um tom de armação mais clássica, uma cor num tom de marrom, puxando para um mel, que também assentou muito bem para ela. Que é mais fácil até de combinar com a roupa, né, Diego? Sim, é uma peça mais clássica, né? Ela é uma peça que assenta bem com uma roupa mais colorida, né? Que ela fica bem interessante. É importante que o principal, que o usuário se identifique com essas jogadas de cores. Então a gente vê que esse óculos, ele tem um degradê. Ele começa com um tom e vai terminando com outra cor, que dá toda uma personalidade, um estilo ao óculos. Agora que você já viu como que fica no rosto da Camila, a gente vai tocar, vai colocar a Kate, para vocês verem como que ficariam os óculos no rosto de uma pessoa, um rostinho mais fininho, mais delicado, né, Tiago? Que aí são outras indicações. São outros critérios, com certeza. Tiago, não conheço muito dos óculos de grau, mas eu sei que existem as armações de titânio que ficaram muito úteis aí e muito leves para quem usa. São as mais indicadas em termos de leveza? Sim, o titânio é um material extremamente leve, que proporciona muito conforto ao usuário. É um material com bastante resistência, durabilidade. Agora, um detalhe muito importante, além da leveza do material, que proporciona conforto ao usuário, é a adaptação do óculos no rosto, né, de forma que ele esteja bem adaptado, principalmente no nariz, que é onde o óculos, ele tem que ficar bem adaptado, principalmente. Então, não basta o óculos ser somente leve, eles têm que estar bem adaptados. Começando por essa peça, é um óculos que tem uma cor mais vibrante, é um óculos que tem um formato que vai assentar bem para o tamanho do rosto dela, é um óculos que... ela que tem um sépto mais fino, então é um óculos que vai vestir bem aqui no sépto dela. Então, é um óculos jovem, tem um design diferenciado, um formato mais... que foge do lugar comum, né, continua com o tom degradê, que dá uma suavidade. E o azul da armação dá um contraste interessante com a pele clara, os cabelos são mais claros, então valoriza mais o óculos no rosto dela. Essa proposta é de um óculos de um tamanho um pouco maior, mas que vai estar condizente com o tamanho do rosto dela. Isso é belíssimo. Um tom de lente puxado para o marrom, um tom de armação que imita uma proposta de um urso, de um chifre que dá um ar bem nobre à peça, um óculos também com uma proposta mais retrô e uma jogada de cor clássica. Ou seja, a pessoa pode optar tanto para os óculos serem mais, como se diz, camuflados no rosto, ficarem bem integrados à fisionomia e ao cabelo, ou para ter um diferenciado aí que seria uma cor. Sim, aí que entra a personalidade, né? Que aí a pessoa tem que ver qual o estilo, qual a personalidade dela para ver se ela está disposta a usar um óculos mais vibrante, mais colorido ou uma proposta mais discreta. Esse é um estilo aviador, como a gente tinha experimentado, mas a gente pegou um estilo aviador menor, que no caso vai ficar mais harmônico por ela ter um rosto mais delicado, um rosto mais fino. Gente, e a Kate está rindo porque ela já nos confessou que o rosto dela é muito difícil para óculos, não que o Tiago tenha achado. Evidentemente que aquele tinha outras opções, mas ela confessou que o aviador é que fica um modelo que sempre fica bom no rosto dela, por ser um rosto menorzinho. Exato. Então, esse tem um tom de lente diferenciado, né? Uma cor também no tom de degradê, mas aí você vê que ela passa de um tom de cinza para um tom mais amarelado, que dá uma personalidade bacana no óculos. E esse tamanho de óculos assentou bem, né? Para o formato. E sempre lembrando da questão do encaixe do óculos, né? Você vê que aqui ele está perfeito de acordo com o septo nasal dela. Tiago, você diria que realmente para a pessoa poder escolher as peças sem ter muita dúvida é levar em consideração, claro, a personalidade, como você falou, a conformidade do óculos com a fisionomia e também um pouco de moda, né, Tiago? Não faz mal para ninguém. Com certeza. Sempre a gente ficar atento às novidades, aos lançamentos, às tendências, sempre vem para agregar. Tiago, muito obrigada. E eu espero que todo mundo que tenha assistido o programa tenha compreendido que, além dos óculos de sol, também essas mesmas indicações que o Tiago deu servem para os óculos de grau, para ficarem perfeitos aí no seu rosto e não terem dúvida de que você saiu de casa protegendo os olhos e bem mais bonito, né, Tiago? Com certeza. Muito obrigada. E você já conhece as candidatas ao Miss Minas Gerais 2012? Entre no site missminasgerais.com.br e confira nossas 102 candidatas a coroa da mulher mais linda de Minas, que vai representar o nosso estado no Miss Brasil. E aqui no programa Miss Minas Gerais você assiste ao vídeo que elas enviaram para a gente contando por que querem ser a nova Miss. No programa de hoje, mais uma candidata. Confira. Olá, meu nome é Vivian. Eu tenho 25 anos. Eu nasci e moro em Belo Horizonte, essa cidade linda. Eu sou bióloga. Atualmente eu faço mestrado em Bioquímica e Imunologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, nas minhas horas vagas, trabalho e atuo como modelo. E eu queria muito ser a nova Miss Minas Gerais, porque eu quero divulgar um pouco da cultura mineira para todos os outros estados. E como Miss Minas Gerais, eu quero ajudar em organizações filantrópicas e trabalhos sociais. O meu diferencial é que eu sou uma pessoa segura, dedicada e corra atrás dos meus objetivos. E o programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça de navegar no site missminasgerais.com.br. Lá você vai poder conferir nossas 102 candidatas ao título da Mulher Mais Bonita de Minas e vai poder votar na sua preferida. É, porque daqui a pouco teremos votação popular. Um beijo e até o próximo programa. Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?